Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho um unboxing pra vocês de um tênis que desde quando eu comecei a jogar Skate 3 eu comecei a procurar ele. Já quase comprei esse tênis, mas não teve como. Depois eu entrei num sorteio tentando ganhar esse tênis, não teve como. Quando a gente tinha desistido, apareceu pra mim. Só que é o seguinte, tu deve estar se perguntando o que esse Rocks bolado tá fazendo aí na mesa também. Se você não acompanhou, no início desse mês saiu o unboxing do Rocks Delacalle 2. Mano, esse promodel veio animal, é o segundo promodel do José Martins. A DS Skate Shop mandou um cupom de desconto também pra vocês. O vídeo tá aqui no card, vai assistir, depois tu volta nesse aqui. E você tem 10% de desconto em todo o site da DS Skate Shop. Fora que eles estão com frete grátis pro sul e frete único pro sudeste. Frete único de R$ 9,90, então tá valendo muito a pena. Já recomendo vocês a irem assistir esse vídeo aqui porque, pô, esse tênis veio animal. Eu acabei de gravar o vídeo, só mudei a camisa, se você tá ligado, tá ligado. Circa 205, dope. Já veio aqui com a cartinha, obrigado pela confiança. Esse tênis aqui eu achei nos meus garimpos pela internet, mano. E eu nunca tive um tênis dessa marca, da Circa. E se você também é mais novo, se pá, você não conhece a parada que não é do seu tempo, vamos dizer assim. Mas a Circa, ela é a marca de 99. E o primeiro time deles tinha Shad Musca e Jamie Thomas. Só pra deixar aqui uma paradinha assim, né? Só pra deixar no ar. Isso porque o Musca tinha um pro model pela ex, que era a marca com o time de ouro do skate na época, vamos dizer assim, né? Eric Costum, Tom Penney, Rick McCrank, Ronnie Craig. Era só monstro, tinha o Bob Wernicuist. E ele saiu porque a proposta dessa marca aqui foi mais alucinante ainda. A Circa, ela era parte de um grupo que tinha a marca de snowboard. E com o boom do skate na época, eles foram abraçar o mercado do skate. Só que eles chamaram o Jamie Thomas e o Shad Musca e deram liberdade criativa pra eles. Então, além de eles estarem na marca animal, eles podiam fazer os tênis do jeito deles. E, cara, avançando aqui uns anos, esse tênis aqui é um modelo de 2011. Tanto é que ele é mais parrudinho, ele é mais gordinho, mas ele não é aquele tênis imenso, né? E ele até conta com a sola vulcanizada aqui. Vamos só passar o cadarço aqui pra deixar ele mais bonitinho, vai. Enquanto eu tô passando o cadarço aqui, mano, já aproveita, clica aí embaixo no botão de se inscrever, ativa as notificações, que toda quinta-feira tem vídeo novo, tanto de review de tênis, quanto vídeo de rolha de skate, vídeos sobre filmagem, sobre edição. E em breve eu também vou estar de volta no carrinho, então vou estar gravando com os moleques tanto o rolha de pista, quanto o rolha de rua, que tem muito projeto ainda pra rolar esse ano. Esse velcro aqui eu pessoalmente não gosto, mas... Só um minuto. Vou fazer uma coisa aqui que... Circa 205 VULC. VULC porque justamente ele é uma sola vulcanizada. As primeiras versões desse tênis eram com a sola caixa, que é uma sola que é em uma peça só. O vulcanizado é o seguinte, você tem essa parte de baixo e você tem essa parte do lado. A vulcanização é um processo onde você funde essa parte nessa parte aqui pelo calor. Coloca numa câmara, essas partes vão derreter um pouquinho, vão se fundir, e é isso aí. Tanto é que aqui, ó, tem a marcação de onde completa a volta dessa tira branca. E logo no início do vídeo eu falei, né, do skate 3. Antes mesmo de eu andar de skate, eu já jogava skate 3, eu já curtia o jogo. E, mano, um dos tênis que eu mais curto é o 205 EVO que tem lá, que é mais uma versão desse tênis aqui. E ele é numa cor irada, todo beijinho com a sola branca, que eu já procurei muito, mas não tem como achar. E esse aqui ele tá simplesmente DS. Tá perfeito. Esse modelo aqui ele é de 2011, então esse ano ele completa 10 anos de idade. A parte de cima dele, né, o cabedal, ele é tudo em camurça e couro. Então você tem uns painéiszões de couro desse lado aqui, desse lado aqui, mais dois painéiszinhos aqui e aqui. E tanto esse material cinza aqui, quanto esse material azul marinho, são de camurça. E é uma camurça maneira, é uma camurça grossa. Fora que ele tem a costura tripla aqui na frente. Esse posicionamento aqui, esses dois primeiros cadastros, que não é a coisa mais inteligente do mundo. Mesmo sendo um cadastro grosso, bonito, vai arrebentar. Só que não, eu não vou pôr ele na lixa. Só que se eu fosse pôr esse tênis aqui na lixa, eu ia ficar bem satisfeito. Alguns tênis, até uns tênis que eu peguei da Es, da Etnis, que são um pouquinho mais antigos também, né, são de 2005. Eles têm esse amarrador por dentro, que aí você tampa esses dois primeiros cadastros e já não tem esse estresse. Vou até deixar aqui no card pra você ver. O estado de conservação de um tênis de 10 anos, ele tá totalmente perfeito. A sola dele tá com grip ótimo. Inclusive tem uma patente aqui na sola, né, que a Serga chama de Fusion Grip. Borracha maneira, paterne básica, com o logo deles. E eu acho legal também, tanto esse tênis aqui quanto esse. De repente eu nem citei no unboxing desse. Eu gosto desses tênis que o desenho é diferente e ele não tem tanto branding. E você que assiste o canal já deve ter me ouvido falar isso várias vezes, mas eu gosto muito de tênis que tem esse desenho aqui, tipo, com os painéis assim, intercalados. Tem uma parada muito popular em 2005 até 2012. Essa CW aqui é básica, né, cinza com branco, um detalhezinho, outro azul. Mas eu acho muito linda. Ele tem os tongue straps por dentro, então a língua não fica indo pra um lado, não fica indo pro outro. Fora que a língua dele não é muito gorda, mas ela é mais gordinha. Então o tênis tem um suportezinho a mais. Além da funcionalidade disso aqui no skating, né, que eu pessoalmente gosto dos tênis com a língua mais grossa. Eu sinto que o meu pé tá mais protegido, tanto com a língua mais grossa quanto com um tênis mais robusto. E isso é muito mais estéril porque você lança a calça mais largona, lança a língua assim, né, com o tênis mais solto. Fica muito maneiro. Inclusive essa língua dele é toda de mesh por dentro do material bem acostadinho, bem maneiro. A tiquetinha da Circa aqui. A palmilha dele é colada, mas é aquela palmilha flatzinha. Então se você é o cara que é guiapeiro, tá procurando um tênis desse daqui, ou até achou algum brother que tá vendando um desse daqui. Eu só te recomendo andar de skate com esse tênis aqui se você for colocar outra palmilha por cima. Porque o amortecimento de impacto dele deve ser uma parada... É, com certeza. É uma parada muito, tipo, fraca o amortecimento de impacto dele. Se você quiser usar esse strap aqui, você pode usar. Se você não quiser usar o strap, você também pode. É um estilo de tênis de skate que eu queria muito que voltasse, de verdade. Às vezes um tênis tão robusto assim, tão porradão, que nem o Contest, que vai voltar, que nem os DC, que voltam direto. É uma coisa maneira, mas um tênis assim também, que é um intermediário, eu curto muito, de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, mano, se inscreve, ativa as notificações. Toda quinta-feira tem vídeo novo, sempre às 6 da tarde. Já vou deixar aqui na tela final também o review e unboxing do Rocks De La Calle 2. Vale muito a pena você assistir. Lá na DS Skate Shop tem o cupom DESCONTO ZUMBI10, que você tem 10% de desconto no site inteiro, mano. Assim que acabar esse vídeo aqui, mano, já clica aí na descrição o link do site da DS. Já escolhe o teu próximo tênis pra pôr na lista, que eles têm uma variedade muito bolada de tênis. Tem muita coisa diferente. Não só tênis, mas roupa também, né? Já pode montar o kit completo aí e sair tirando onda. Valeu por assistir. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, vamos lá. Esse daqui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?